O Senhor do Bom Filho Me segura, vem Me segura na cama porque no coração Me segura na cama porque no coração Não tem jeito E tá feliz da gritão aí Manda você pra cima, manda você pra cima Joga, 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 joga Que tá gostoso demais, vamos lá Sai da voz Você sabe onde tá Entrando, se envolvendo comigo Galego da mídia O moral de Amélia Rodinho Eu posso Posso estar ali pegando fogo e te amando Se eu não ligar, largo tudo e vou voando Vou de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se eu não ligar, largo tudo e vou voando Vem Não quero te ver Os apaixonados E tá feliz Solta a voz Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu show Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Me segura Me segura na cama, por quê? Bate na palminha Bate na palminha Bate na palminha Bate, vai Agora mexe Mexe Você sabe onde tá entrando esse momento que eu li Você sabe que vai dar o tempo todo correndo o perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando E ela ligar, largo tudo e vou voando Vou de corpo solteiro, sentimento Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Por quê? Eu não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa dar Me ajuda Me ajuda Eu gostoso do meu peito Me segura na cama, por quê? No coração Quem tá feliz Você tá feliz, joga a mãozinha lá em cima, vai Quem tá feliz, joga a mãozinha lá em cima, vai Por favor, aqui, aqui, aqui Deixa a mãozinha Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Vem Você tá preparada pra enxugar meu choro Joga, joga, joga Diz Diz Você tá preparada Quando eu souber Quando eu souber Que ela dormiu Faz um sucesso Vazilei Ela pegou Meu celular Ela descobriu Descobriu Eu tinha Uma noite Aí ela saiu Aí ela saiu Saiu de casa E disse Que ia descontar Era pra eu preparar Eu fui pro cabaré Na mesma noite No palco de uma dançarina Tô na seduzente Eu não acreditei O que eu vi Na minha frente Edilene Descidense Descidense Polidense Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Ai Edilene Descidense Polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz Não faz assim Saiu de casa E disse Que ia descontar Era pra eu preparar Eu fui Eu fui pro cabaré Na mesma noite No palco de uma dançarina Na minha frente Edilene Edilene Ali, Filadélfia Um beijo Ela vai Edilene Edilene Descidense Polidense Edilene Edilene Não faz Não faz assim Não faz assim Arruma outro jeito Pra vingar de mim J.S. Produções Pegue suas coisas Aqui não, mulher Aqui não Olha o que você me fez Foi me trair Agora arrependida Quer voltar Já Cansei De suas mentiras Mal contadas Preço e não acredito Mais em contos E fada Não adianta Vim com bacharia Morreu O homem carinhoso E fiel Que te amava Pega o elevador E sua mala e vaza Tô avisando agora A portaria E aqui você Não entra mais Acabo de ficar solteiro Cadê isso aí Com o dinheiro Chama o táxi Vem Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher Que vai sair Ela não pode mais subir A proibida de entrar Oh, coisa boa E já tenho Cansei de suas mentiras Mal contadas Cresci, não acredito não Não adianta Vim com bacharia Canta aí, vai O homem carinhoso E fiel Que te amava Pega o elevador Vim com bacharia E aqui você E aqui você Não entra mais Alô, porteiro Acabo de ficar solteiro Fala que eu desço Fala que eu desço Vai E eu vou Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Ela não pode mais subir Proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Bom dia, meu povo Eita, que alegria Aleluia Fest 2023 Realização, meu parceiro JS Produções Grande João Wilson Senhor do Bom Fim da Bahia Tem que respeitar Eu já vi que tem muita gente feliz hoje Graças a Deus O importante da vida é a felicidade, né gente E principalmente Ser feliz consigo mesmo Ou ser feliz consigo mesmo Você consegue tudo na vida Positividade, energia boa E você felizão Mesmo solteiro Mesmo solteira Felizão Eu falo solteira Porque Melhor sozinho Do que mal acompanhado É, não é mulherada Agora essa pergunta Que eu não Eu não Sabe Eu nunca gostei de fazer Não sou Mas eu tenho que fazer Alguém se separou recentemente aqui hoje Alguém se separou recentemente Essa é a sofrência Então conta comigo assim Vem A dieta que eu fiz Foi forçar A barra desse fim Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor A dieta A barra desse fim Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses comendo Fala assim pro seu ex Fala assim pra sua ex Pode amassar o pão que eu como gostoso Mamãe Oliva Um tava meio sumidão das redes sociais Notícia de mim na cidade Ninguém tinha mais Quem perde? Quem perde um amor pra esquecer Vai beber por aí Mas eu fiquei aqui Mas eu fiquei no meu cantinho Aqui sofrendo Fafrendo na calada Virando madrugada Gostei uma foto Com quase dez quilos A menos Deixei todo mundo Sem entender nada A dieta A barra desse fim Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor Amassou Passei mais de seis meses comendo O pão que minha ex amassou A dieta que eu fiz A barra desse fim Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor E aí? Amassa mamãe Amassa que eu como Sofrendo na calada Sofrendo na calada Virando madrugada Gostei uma foto Com quase dez quilos A menos Deixei todo mundo Vai, vai A dieta que eu fiz Foi forçada Saudade emagrece Na falta de amor E aí? A dieta que eu fiz Foi forçada Foi pesada Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão que minha ex amassou Na viola, Rafael Saudade emagrece Na falta de amor Passei mais de seis meses Comendo o pão que minha ex amassou Uh, 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 uh Vai, a chum cacá Não entendo Por que não me fala Me vira essa cara Toda vez que eu passo junto a ti Não entendo Canta, canta, vem Tudo esse veneno E pura espalha Quando tem conversas Quando tem conversas sobre mim Por um homem que te amava e te queria Tu deixaste e disse Fala tudo, por favor Que mal te fizemos Um vagabundo, pobre e coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Pra tu depois vem me tirar a vida E quis me fazer crucificada ainda Não te basta o valor que o teu adeus deixou Eu te peço por Deus Fala, fala Fala, fala Que mal te fizemos, mulher Fala pra mim A gente conserta Por que não sentes tanto rancor Por um homem que te amava e te queria Fala, fala pra mim, por favor Vai, fala, vai Toma, fala, vai Toma, cês Me mal te fizemos Vagabundo 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 Já não bastava ter matado o nosso amor Pra tu depois vem me tirar a vida E quis me fazer crucificada ainda Não te basta o valor que o teu adeus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fizemos Diga que mal te fizemos Eu te peço por Deus Me diga que mal te fizemos Mal te fizemos Vai, 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 vai Essa outra vez com a Laura Prado Mente maliciosa Leva a minha imaginação Uma cama redonda E na banheira quente Uma champanhe pra estourar O que minha boca negra O meu corpo fala Me sente falta Vem deixar minha saudade baixa E o meu quezão em alta Oh, vontade de largar você Oh, vontade de largar você Mais aquela roxa Vem, vem Vem, vem Mais aquela roxadinha Tinha, tinha, tinha Que cê tinha Não me deixa te esquecer Não me deixa não Mexa aí, mexa aí, vai Vai, mamãe Vai, mamãe Vai, mamãe Vem, vem, vem Vem, vem Mais aquela roxadinha Vem, vem, vem Oh, vontade de largar você É, gostadinha É, gostadinha boa Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir Nem poderia Fala pra mim, vai Carleco da mídia O moral de Amélia Rodrigues Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o teu Você precisa entender É que eu sei dizer Só sei que eu te amo demais Baby, eu te amo demais Só sei que eu... Vai! Camilo! Palavra vale menos que olhar Palavra vale menos que olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Vai, vai, vai Baby, eu... E aí? Eu só sei dizer te amo Só sei que eu te amo demais Baby, eu só sei dizer te amo Vai, 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 vai Te amo demais Baby, eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo Bate na palminha Bate na palminha, bate na palminha Vem, bate na palminha Essa música é nova Está em nosso EP Gravada em Goiânia Escuta essa moda que é boa Escuta essa moda que é boa Não precisa voltar Liga pra ele E avisa que eu sou o seu lugar Suas roupas até Pode doar pra quem quiser Comigo não Comigo não vai mais usar E as noites que ele Deixou você dormir Sozinha, sem amor Foi onde me encontrou Pra manter a carência Que a ausência dele Te deixou Mas eu não vou Conseguir te segurar Então se veste Vai, vai, vai Vem, cara, se enganando Vai, vai, vai Fingir que tá gostando Cara, só sabe tirar a sua roupa Eu te amo e arranco Até o suor da sua boca Vai Fica lá se enganando Vai Vem, cara, só sabe tirar a sua roupa Eu te amo e arranco Até o suor da sua boca Vai, mamãe Pode ir que eu fico aqui sofrendo Não precisa voltar Liga pra ele E avisa que Eu sou o seu lugar Suas roupas até Vem, mamãe, vem Comigo não vai mais usar Nessas noites que ele Obrigado, hein Obrigado, hein Pra manter a carência Que a ausência dele Te deixou Vai Mas eu não vou Conseguir te ser Então se veste Vai, vai, vai Então se veste Fica lá se enganando Vai Fingir que tá gostando Cara, só sabe tirar a sua roupa Eu te amo e arranco Até o suor da sua boca Vai, vai Fica lá se enganando Vai Fingir que tá gostando Cara, só sabe tirar a sua roupa Eu te amo e arranco Até o suor da sua boca Fica lá se enganando Vem, gente que tá gostando Cara, só sabe tirar a sua roupa Eu te amo e arranco Até o suor da sua boca Homem chora, não chora Homem chora, sim Camila Meda Quando eu te pedi perdão E disse um milhão de não Me falou que ia doer Mas que um dia, Sara Não me vejo sem você O que é que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu, cala a porta Vai Ele disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora Já chorei várias vezes Já chorei várias vezes Apaixonado Chora, sim Mas eu chorava escondido Mas chorava E aí, quem é isso? Quando eu te pedi perdão Você virou a cara E disse um milhão de não E falou que ia doer Mas que um dia, Sara Não me vejo sem você Conta Bota baixinho Bota baixinho Quero ver só vocês, por favor Vai Quando você bateu aquela Quem disse que homem não chora Quem disse que homem não chora Quem disse que homem Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Oh, cara Obrigado, amor Quando você bateu Aquela porta Um bordo de sabor Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora, sim Homem chora, sim Chora, sim Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Fácil, fácil de enganar Vai Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro E eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas minha vontade Só tá perdendo Pro dedo Me fala E se vale a pena Eu vou acessar o esquema E você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala E se vale a pena Será que não é melhor A gente dar uma segurada Segurada no momento Alô, Barubazita Ah, bebê Eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Só tá perdendo Pro medo Canta aí, canta aí Vai Me fala aí Se vale a pena Galego da Mídia O moral de Amélia Rodrigues Poemos é só um esquema E você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora A gente se beijará agora Quando você é só o esquema E você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema Que problema Eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí Se vale a pena Me fala se vale a pena Se vale a pena Eu vou, hein Quem tá gostando Dá um gritão bem forte Aí Gente, o que que é isso? Que energia boa Show maravilhoso Essa é pra tomar uma Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta De ninguém E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprez É calma Para os corações Divididos E todo casal Que se ama E amores Mal É cura dos apaixonados Estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Olha nós aí Olha nós aí Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta E fazer de conta Que ninguém Errou E nada Acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio E todo casal Que se ama E amores Mal É cura dos apaixonados Estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Vai, vai, vai Remédio pra desprez É cama Em todo casal Que se ama É cura dos apaixonados Estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Chora Sofrendo com o tempo Perdido Um cão sem tono Eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não conto Pensando em você Olha essa história Olha essa história Vai Reviro na cama Toda noite Sem dormir Essa carência e flama O peito tá a ponto de explodir Assim Eu tô pensando em tudo Eu tô pensando em tudo Seguei uma garrafa de pitul Fumei o maço do céu Eu tô pensando em tudo Eu tô pensando em tudo Eu tô pensando em tudo Eu tô imaginando aqui Só de lingerie Eu não sei quando partia aí A noite inteira Tô imaginando aqui A noite inteira Feito um cão sem dono Eu não sei o que fazer Temos dias que eu não como Viro na cama, oral meu pivete Essa cara se inflama, o peito tá pronto de explodir Eu tô pensando, eu tô pensando em tu Seguei uma garrafa de pitú E tô imaginado aqui, você só de lingerie Eu vou ficar pra te aí Tô imaginado aqui, você só de lingerie Seu perfume, mais uma vez Eu tô pensando em tu Eu tô pensando em tu Fumei um maço do seu verme azul Tô imaginado aqui, você só de lingerie Noite inteira Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana Se eu finge, não eu Tá claro que só tem decisão de me deixar Puxando pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas doitadas Ficadas erradas Canta aí Você não vai estar ligero pra mim Ficadas erradas Noite Pra que eu vou querer um coração Sem você lá dentro Pra que eu vou querer uma cama de casal Vai cantar comigo depois, vai cantar comigo depois Vai cantar comigo depois Vai na Carolina, né? Eu vou morrendo graça de chão E você morando a sua boca na saliva de ovo Vou trocar meu nome por socorro Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem Ai, eu sou seu bebezinho Porque você só vem quando lá não tem Porque você Porque você Essa música eu adoro Essa música é maravilhosa demais Olha onde a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Fala esse... O que Deus quiser Tu, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que tem, enfim é Eu te amo, vai Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto E a vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo, vai Te amo tanto Carleto da mídia O moral de Amélia Rubi Oh, paixão Machuca, coração, vai apaixonar Olha onde a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que tem, enfim é Eu e você já tava escrito nas estrelas Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Como eu te amo tanto, mamãe Eu te amo tanto, mamãe Eu te amo tanto Você já não me ama como me ama Meu toque não deixa mais a sua pele arrepiar Aí, aí, vem Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e um gemido Bota baixinho, bota baixinho Quero avisar vocês, por favor Vai Eu sei que tem alguém na sua mente Eu sei que tem alguém na sua mente Fazendo amor com a gente Fazendo Você não fala mais Meu corpo Sente E essa aqui Carleco da Lídia Um moral de Amélia Rodrigues Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Aleluia, feste Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo E amor mais viva E amor mais viva fugir Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Oração dispara Por isso não quero te ouvir E te olhar Melhor continuar Como estamos Por isso não quero te ouvir E amor mais viva Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil E se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Dos momentos, vai! Dos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora Só vocês Que tá gostoso demais Carleco da mídia O moral de Amélia Rodrigues Diz pra ela aparecer Faz saudade A minha solidão puré Pra valer o meu viver A minha solidão puré Pra valer o meu A minha solidão puré O amor não tem segredos A minha solidão puré O amor não tem segredos A minha solidão puré Camilo! Amor, não sei o que que eu faço em seu amor Eu me estou sozinho, preciso de você O Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto amor Muito a sua falta E ter mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar seu amor Filmes que me fez, eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaços E está em pedaços Gata aí! Giz! Volte amor Pode até brigar comigo, vai! Pode até brigar comigo Volte amor Que sinto a falta dos seus beijos E matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou Chutou Chama, vai, vai! Não dá mais pra aceitar você Ao mesmo tempo você morre e depois me assopra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei Me levar Pelo seu Lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Eu tava enlouquecendo Não sabia a cilada que tava a mim Fala pra mim, vai! É verdade que todos diziam Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Tô aqui no relento Tô aqui no relento do seu apartamento Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele Não sabia te dar amor Eu preciso pra te convencer É só Você é o para voar Na casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do seu andar Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Passou tudo pro seu nome É só A nossa casa O que me chama a atenção É a porta e o telefone Ou entra Ou toca Essa angústia Essa angústia me mata O espera me maltrata A nossa cama Continua bem daquele jeito Continua bem daquele jeito Que você deixou Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro As cenas de amor E nem o filme O vento levou E lá fora vai E lá fora tudo parou Uma viagem feita Sumiço repentino Chora aqui como menino Sou um homem acuado Sou um homem acuado Sou um homem acuado Se agora não tem jeito Não quer escadrizar Eu faço o que com o meu amor Eu faço o que? Não tem jeito Tô esperando aquela porta abrir Tô esperando aquela porta abrir Telefone tocar Obrigado, Senhor do Bonfim Obrigado pela presença de vocês Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado pela energia gostosa de vocês Um beijo no coração Fique com Deus Tenha próxima Se Deus quiser Obrigado Valeu, gente Beijo Tchau Obrigado, gente Valeu, beijo Fique com Deus Valeu Beijão Tchau, tchau Eu não sei O que está acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que é de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão Eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim Eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Ei, você Me dá álcool 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 Ei, você Me dá álcool 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 Qualquer coisa que contenha álcool Pode me dar Eu tô bebendo a tua Cachaça, bisque, cerveja Só não pode ser sério Ai, sim, um cabelo do Rio Eu sou um viciado em álcool Eu sou um alcoólatra sumido Então se você quer me ajudar Tem que me dar álcool Pra eu tomar Pode me dar álcool no copo Pode me dar álcool na garrafa Então se quer me ajudar Tem que me dar álcool Pra eu tomar Negra linda Meu Deus Para a frase Trova é o nome dela Menina Seresica Cê acabou Com a cinderela E quando ela passa Não tem que não olha Coração de zero a mil Na mesma hora É inevitável Mas eu gosto de você Tá escancada Já deu pra perceber Já deu pra perceber Já deu pra perceber E quando ela passa Não tem que não olha Coração de zero a mil Na mesma hora É inevitável Mas eu gosto de você Tá escancada Já deu pra perceber Já deu pra perceber Já deu pra perceber Negra linda Meu Deus Para a trânsito É o nome dela Menina Cê é Mordida de Glock Tenta sorte Tenta sorte Mordida de Glock Tenta sorte Tenta sorte Ela se reúne Vão explodir O carro forte Ela já chega preparada Sua Glock Não dá falha Essas minas Entra já da consciência Ficou em casa Doida 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 Bandida de Glock Tenta sorte Tenta sorte Banda de Glock Tenta sorte Tenta sorte Ela se reúne Vão explodir O carro forte Ela se reúne Vão explodir O carro forte Bandida de Glock Tenta sorte Hoje só quero agradecer Minha mãe me viu Cantando na TV Isso não faz sentido pra você Só os que conhecem vai saber É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou O gato acelerou O gato acelerou Papai do céu abençoou De passos na água andei, a fé eu regrei Fui buscar aquilo que sonhei Hoje é clancho e glória, existe tanta coisa acontecendo lá fora E a gente segue embaixo dessa linda proteção Hoje é clancho e glória, existe tanta coisa acontecendo lá fora E a gente segue embaixo dessa linda proteção A casa é simples, mas o anjo da morte não lembro que não Já mandei passar o sangue do cordeiro em frente ao meu portão Hoje é clancho e glória, existe tanta coisa acontecendo lá fora E a gente segue embaixo dessa linda proteção Hoje é clancho e glória E a gente segue embaixo dessa linda proteção E a gente segue embaixo dessa linda proteção E a gente segue embaixo dessa linda proteção Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto